Existe algum padrão de ações do Estado, dos trabalhadores e da sociedade que se repete durante o período de epidemias? E será que esse padrão tem se repetido agora, durante a pandemia do Covid-19? Epidemias, trabalhadores e pobreza é o tema do episódio de hoje do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica e a nossa convidada é a professora Lara de Castro da Universidade Federal do Amapá. Embora eu faça referência na minha fala apenas a um caso, que é o caso da varíola no século XIX no Ceará, todas as informações e observações que eu vou reunir nesse diálogo com vocês é muito resultado de estudo de epidemias anteriores. Como no meu mestrado e no meu doutorado eu estudei os trabalhadores pobres que eram alocados em frentes de trabalho emergenciais durante as secas, acabou que eu tive um contato muito grande com o estudo das epidemias, porque epidemias e fome sempre foram companheiras diuturnas, sempre foram companheiras muito frequentes dos trabalhadores pobres em períodos de seca. Em função disso, eu comecei a refletir um pouco sobre como esses padrões das ações do Estado, dos trabalhadores pobres e da sociedade têm se repetido, mesmo que não totalmente, nessa conjuntura do coronavírus, da pandemia do coronavírus. Então, falando um pouco sobre esse caso da varíola no século XIX, a varíola ela esteve presente inúmeras vezes, vários focos epidêmicos, diversos momentos durante o século XIX, mesmo já com a existência da vacina, a varíola assolou o Brasil de um modo geral. E no Ceará, mais especificamente, uma epidemia de varíola muito forte coincidiu com um período de seca também muito grande, de 1877 a 1879. E essa epidemia acabou vitimando muitas pessoas. Para vocês terem ideia, desde dezembro de 1878, a cidade de Fortaleza viveu o que seria um dos seus dias mais fúnebres. Foi registrado mais de mil mortos em um único dia. E esses mortos eram tantos que eles ficaram aglomerados à espera de sepultamento. Como não existiam covas suficientes para abarcar a quantidade de vítimas do flagelo da varíola, muitos corpos ficavam espalhados pelas calçadas, pelas ruas. Os pobres foram os potenciais vítimas, foram as potenciais vítimas do flagelo da varíola. Mas essa moléstia acabou atingindo também alguns poderosos que viviam mais afastados. E aí, em virtude da falta de emprego e renda, em virtude da fome, em virtude das numerosas mortes, a população, em revolta, tomou as ruas, as repartições públicas, saquearam comércios, obras, propriedades privadas, em busca da garantia da sobrevivência. Só depois de todos esses problemas, as autoridades públicas se sentiram forçadas a tomar medidas um pouco mais efetivas para lidar com os problemas oriundos de toda aquela crise. E aí é interessante fazer uma referência à obra do professor Frederico Neves, que trata exatamente de como que as pessoas se organizavam diante das incertezas, diante das inseguranças, para tentar assegurar os modos de sobrevivência, a partir de movimentos sociais, especialmente os SACs. Olhando para a varíola, para a epidemia de varíola do século XIX, a gente pode fazer uma reflexão sobre como essa e outras epidemias ocorridas no Brasil capitalista podem nos ensinar sobre determinados padrões, determinadas repetições nas ações do Estado, principalmente. Claro, guardando as especificidades históricas do contexto e do processo de cada crise. O que a gente pode observar? E aí eu vou lembrar a fala do Jusceldo, do último podcast sobre epidemias que está aqui no canal. O Estado, tenho que concordar com ele, atrasa a declaração oficial da crise. Então, há sempre um atraso nessa declaração oficial, seja pela covardia de um necessário enfrentamento até pelo temor das represálias da população. Porque o Estado, quando ele reconhece, ele acaba também admitindo as falhas na estrutura da sua organização. Até porque as desigualdades sociais, elas são descortinadas potencialmente durante épocas de crise, inclusive as crises epidêmicas. E aí, o resultado disso é que sempre há um igual atraso na tomada de ação. Decisões imediatas, amparadas na carência de estudos, uma incrível dificuldade de coesão de opiniões, uma falta de alinhamento na organização das resoluções. Então, acaba que as autoridades públicas não conseguem se organizar com a urgência que o problema exige. Fora isso, um outro padrão que se repete é que nós observamos que aos donos de meios de produção é dado uma proteção mais abonada. Então, os comércios, os bancos, eles acabam sendo salvos pelo Estado forte paternalista durante as epidemias. Já os pobres, o que o Estado oferta é o isolamento. E aí, nessa pandemia em curso, de fato, é uma condição necessária para a garantia da vida. E uma insuficiente política assistencialista, que é igualmente atrasada. Ela só chega quando o estado de miséria e pobreza já está gravemente aprofundado. Então, o Estado, de um modo geral, atrasa a declaração oficial da crise, atrasa a tomada de providências para resolver os problemas, acorde primeiramente a economia e, por último, acorde os pobres, os deixando num estado de miséria e pobreza extremo. Mas, contudo, os trabalhadores, eles têm demonstrado ao longo da sua história que têm habilidosas formas de ações coletivas, sociais, em nome da garantia da própria vida. Então, durante as epidemias, o que nós observamos é que os trabalhadores pobres, eles não esperam o anúncio oficial da crise para começar a cobrar do Estado uma remediação. Não como favor, não como caridade às autoridades públicas. Mas a cobrança, ela acaba vindo na forma de obrigação, de direito, cada vez mais. É algo que vem se fortalecendo ao longo do século XX. Então, frente à insegurança estrutural, na ausência do cumprimento do dever protetivo do Estado, as pessoas põem-se em movimento em nome daquilo que importa para elas, que é a sobrevivência. E aí, esses movimentos, eles não seguem aquilo que se diz pertencer, geralmente, ao cenário dos movimentos sociais organizados. São movimentos que pertencem a uma outra lógica de organização, né? Não tem uma hierarquia bem definida, não tem objetivos predefinidos. Eles realmente são movimentos que têm como modo principal a garantia da sobrevivência. Um outro padrão que se repete é quando a gente observa as estruturas de sentimentos da sociedade. Elas acabam sendo embaralhadas em épocas de mazelas e crise. O que costumeiramente existe é um sentimento de caridade particular, que é muito demonstrado através de ações individuais e coletivas. No entanto, existe outra parcela da população que observa mais estaticamente, às vezes com medo, às vezes com repulsa. E, lamentavelmente, esses pobres, com o adensamento da crise, quando ela começa a se avolumar, acabam sendo representados cada vez mais, como uma imensa massa de endemias andantes, como perigosos, como indesejados, como portadores mesmo de um mal, que seria a própria doença. Então, quando nada se faz para superar a grave crise estabelecida durante as epidemias, a caridade aos pobres vai associando-se muito rapidamente ao medo e também ao sentimento de repulsa. Na verdade, se a gente observar bem, miséria, aglomeração, fome, falta de condições sanitárias, elas são uma perfeita equação para a disseminação de doenças epidêmicas. E tudo isso conflui muito para as mazelas, que já aflingem continuamente as populações pobres, as pessoas pobres. Observando o contexto atual, a gente tem que considerar que a maioria das pessoas em situação de pobreza, em subemprego, em regime de trabalho degradante, são pessoas não brancas. Fora isso, algo também importante a se considerar é que as mulheres, segundo os relatórios da Organização Internacional do Trabalho, AIT, elas são as maiores vítimas da escravidão contemporânea. Elas estão em maior número entre os trabalhadores informais, são as mais precarizadas. Então, elas vivenciarão os primeiros e os mais profundos sinais dessa calamidade, com certeza. O que eu quero dizer é que é uma completa falácia afirmar que os vírus, as epidemias, elas acometem de um modo igual as classes, os gêneros, as raças, isso de modo nenhum. E aí, observando também a conjuntura atual, eu observo que falta um entendimento muito importante, que é o entendimento de que as grandes epidemias não se resumem a uma questão sanitária. Elas não são simplesmente disseminação de doença. Elas são graves crises estruturais, com desestruturação econômica, conflitos políticos, convulsões sociais. Então, falta a compreensão de que as epidemias, elas também não se encerram com a descontinuidade da propagação da doença. A falência, a miserabilidade, o medo, a insegurança alimentar, a fome, outras doenças e mortes, elas continuam se propagando bastante nos anos subsequentes. E aí, essa negação que nós assistimos no reconhecimento da gravidade da epidemia do coronavírus pela presidência da República e o igual atraso na tomada de providências da gestão do atual governo, ela tem se repetido na admissão do enorme colapso humanitário, que a gente vai passar nos meses adiante. O que existe é uma cruel e parece que proposital invisibilidade de todo o colapso social que acompanha essa epidemia global, que pela sua proporção vai resultar em perdas sociais irreversíveis, caso um plano urgente de igual magnitude não seja estabelecido. Eu tenho entendimento, eu acredito que, claro, urge um tratamento mais sanitário da questão, por um lado. Mas, por outro lado, é de igual urgência um programa imediato de combate aos problemas sociais que serão oriundos da calamidade pública. Uma política emergencial de combate à pobreza que esteja fincada mesmo, que tenha como mote principal a distribuição de renda, e ela seja ampla e bastante flexível, que seus parâmetros sejam amplos e bastante flexíveis. De outro modo, se a gente carece de uma forma mais imediata de um programa como esse mais amplo e mais flexível para atingir amplo montante de pessoas necessitadas, no médio e longo prazo, nós vamos precisar de uma política assistencialista, duradoura e complexa de transferência de renda, que considere as interseções entre classe, gênero, raça, e as relações disso com o trabalho formal, informal, urbano e rural, para garantir uma ação mais suficiente, mais eficiente e mais inclusiva. O que eu quero dizer é que essas políticas assistencialistas, elas têm que considerar o lugar de partida dos sujeitos. Então, os grupos sociais chegaram até essa crise da epidemia de modos diferentes. Existem grupos sociais, existem grupos de trabalhadores que vivem uma conjuntura, um contexto de trabalho mais degradante, de trabalho mais informal, em situação maior de pobreza, e todas essas questões, esse lugar de chegada na crise, ele tem que ser considerado numa política mais adiante. O que nós não podemos é pensar numa política assistencialista no médio e longo prazo, que nivele a população como um todo. Tem que observar as especificidades dos grupos e pensar políticas igualmente específicas, para os grupos sociais. O que eu tenho observado em algumas propostas que estão atualmente em tramitação é que elas ainda precisam considerar muitas das especificidades para se tornar mais inclusivas. Preciso analisar, por exemplo, que no Norte, no Nordeste, a maior parcela de pobres em regime de trabalho análogo à escravidão e formais são trabalhadores e trabalhadores do mundo rural. São artesãos, agricultores, pescadores, pequenos produtores, extrativistas e muitos desses citados não têm registro no Cadastro Único. E aí, algo muito importante, é preciso observar também que em frente às inseguranças, a família, comunidade, aí eu falo na família em suas variadas formas, é uma estratégia de sobrevivência. As famílias pobres, às vezes, todas as pessoas trabalham para compro a renda. Então, é preciso avaliar o número de pessoas em residência. Não é interessante limitar esse rendimento a duas pessoas, porque às vezes, na família pobre, como eu já falei, todos trabalham para compro a renda. Então, limitar e não observar o número de pessoas em residência é incorrer num erro absurdo. Então, o que nós observamos é que o atual governo, de um modo geral, a presidência da República, tem ofertado até agora o isolamento e muito mal feito, se a gente considerar que o próprio presidente da República nem estimula tanto esse isolamento, o que nessa epidemia é fundamental. E também, fora o isolamento, nada mais foi ofertado para que as pessoas lidem com a mais grave insegurança estrutural que está acontecendo. Embora, já tenha sido sancionado recentemente um projeto de lei com algumas garantias de transferência de renda para a população pobre. Mas isso é muito pouco diante das necessidades e diante da gravidade dos problemas sociais que acompanham as epidemias. Então, vale a pena reforçar que, caso não haja o cumprimento desse dever do Estado, os conflitos, eles não vão demorar a surgir. Caso a população, com essa política atual altamente desamparadora, seja exposta a situações de falta de salário, redução destes, privação alimentar, falta de moradia, fome, essa população vai exercer pressão de diversos modos. Nós já sabemos que a fome, a perspectiva de passar fome é historicamente uma das grandes motivadoras das ações coletivas dos sujeitos. Thompson nos ensina muito bem sobre isso. Os pobres, eles sabem aproveitar os momentos de crise para abalar os sistemas que os oprimem. Os milhares de trabalhadores que já viviam em condições precárias, degradantes, que já enfrentavam dificuldades de subsistência, os baixos vencimentos, os endividamentos, a informalidade, os empregos com ausência de contratos, a não garantia de direitos, toda essa população vai se juntar aos empobrecidos da epidemia. E aí, constrangidos pelas circunstâncias da miséria extrema, frente às poucas alternativas de ganho, forçados pela urgência da fome, vivendo no limiar da morte, sobre a pena de pagar com a própria vida, essas pessoas não vão esperar na forma de presente a assistência do governo, vai cobrar na forma de direito, inclusive indo para as ruas para sobreviver, o que nesse momento seria catastrófico. Então, ao Estado, resta cumprir o pacto mesmo da proteção. Tudo bem salvar mais uma vez a economia, como é padrão recorrente desse Estado, mas antes de tudo, ele deve assistir suficientemente e efetivamente aos trabalhadores pobres, duradouramente, com uma política que seja duradoura, que considere que os problemas sociais provocados pelas epidemias perduram aí nos anos subsequentes. Então, não pode ser uma política que pense, como foi aprovado no último projeto, em três meses de distribuição de renda prorrogáveis por mais três meses. Tem que ser uma política de fato mais duradoura e que pense, no médio e no longo prazo, as especificidades das relações que existem entre classe, raça, gênero, trabalho informal, trabalho formal, trabalho urbano, trabalho rural. Esse episódio foi produzido pela Ampo Brasil, a Associação Nacional de História. A locução é de Jussara Souza, graduando em História pela UFOP, e a edição é de Mariana Vilar, graduando em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.